Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez, galera, pra perguntar Dessa vez aqui mais um pouquinho Mais um pouquinho do nosso querido One Piece, né cara? Vamos lá E galera, a gente, claro, pode deixar aquele likezão Não deixa se inscrever aqui no nosso canal Ativa o sininho, muito importante E também, cara, se você não meia, que a nossa parte vai ajudar muito A gente vai ter muito conteúdo bacana, né cara? Com certeza Acesso a mais de 810 exclusivos Incluindo aí o próprio One Piece De forma antecipada Ajuda a manter o canal de pé Então vale muito a pena O pessoal aí que é membro, muito obrigado pela força Fica aí um agradecimento mais que especial Ao Gabriel Muito obrigado por estar ajudando tanto Aqui o canal, ajuda demais mesmo E vamos prosseguir, né cara? Exato, por exemplo, muito bem dito Sem muito mais delongas, cara Bora lá então H agradecer esse apoio dessa rapaziada que tá sempre conosco E Anda braba Vamos lá Um Dois Três Vai Cinco Seis Sete Sete Daqui a pouco é martelo dele Não Não Então Eu Tchau Eu Tchau Pra gostar da carinha que... Não dá pra fazer. Toma. Mano, o barco já tá na... Em frangalha. Pior, né, mano? Então. E eles nem tão, tipo... Beleza, dá pra reparar o barco. Mas tem que ir num lugar certo pra reparar, né, mano? Pra fazer um reparo da hora. Porque o do super é só um... Tapa o buraco. É, remendo, né? Ah, o... O Sandy e o Zutin já viram de longe, né? Já ficou. Já entrou, cara. Ó, lá, lá. Ó, ele... Acho que ele é mergulhador, esse pai, hein? Você viu a roupa ali? Não é, então. Coitado, o Chopper tá acabando até agora. Chopper já... O Super já gostou, né? Não. 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 Cara, todo livro que eu vejo me lembra de um monstro, né? De um monstro, não tem queijo. Não tem como, né, mano? É. Quase que falei, não tem queijo, velho. É, não tem mesmo, né? Ih, eu mostro o nome do cara aí, não é? Desce ele aí? Aham. Ah, não era? Vou te ver. O mesmo sobrenome? Mon Black aí? Mon Black, não sei o quê? Mon não sei o quê? Ah, é o Castelo aí, ó. Aham. 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 Perderam 1900 ao mesmo caminho. Aham. 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 Pesadinha do Belaminho. Olha lá, Mount Black, olha lá. Viu? É o mesmo cara. É o mesmo sobrenome, né? Ele é do mesmo lugar do Sérgio. Virou um conto pra criança não em China. Não. É que nem o Papai Noel, né? Ah, criança, não apronta. Tem que ser aprontando quem é presente. É descendente. É, claro. Se for uma história de 400 anos atrás, não tem como. Belaminho se diverte, né, cara? Ah. É, sem final feliz. Ah, nossa, não sei se eu posso estar... Ah, o cara luta. Você também... É rival pro Sérgio. Toma, caralho! Ah, queima a roupa. Você bestimou, né? Então... A cara tá mal. Mas o cara era bravo, hein, mano? Vamos falar. Eu acho que o Sérgio não tava fora sério ali também, mas tipo... Ele com certeza já é mais... Já é mais forte que tipo o bando todo. Menos o top... 4. Porque eu vou colocar que ele é mais fraco que o Chopper também. É, pô. Ou seja, ele é mais forte que a Nami. E Ryusup. Não, ele não... Ele é mais forte que ele, porque a Nami é mais ligeira. Ele não fez compressão, mano. Não. Olha, ele é da família da rapaziada lá. Você ali? É, lá. Se você não viu o quadro agora, eu ia sair e ver, tá ligado? Não vi, não. Terão focar... Não, pra gente, né? Ah, tá. Tá. Tchau, tchau. Esses caras sempre falaram de boa, né, mano? É, nunca, tipo... É aquilo que a gente falou, né? Era o trabalho dele resgatar o navio. Aí o outro não ia fazer nada. Até que o Fabá, a gente bateu no seu irmão, aí... O Luffy é gente boa, mano. Eles também, né? Olha lá, tudo... O Maranhão é um saco ali, ó. Boa definição. Botou outro para a estrela. Tá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O avô do meu avô do meu avô, vixi, anjo. É porque ele morreu falando a verdade, né, mano? É, então. Caramba, puxou a ciência aí, ó. Placa tectônica, mano. Tá, pô, ele é violento esse cara, né, velho? É. A família dele cresceu flodida, né, porque... Então... É, tem gente que vira virada por causa do que teve, né? Então... Aí, ó. Olha lá, é um cara de respeito, mano. É. Cara, você sabe quem conseguiria achar essa cidade se ela realmente existisse? Cara, sei muito bem, velho. Os membros do canal, né, velho? Claro, mano, mas a gente já é pronto. Todos os membros do canal do Espada, animes exclusivos. Ajuda muito a ter o canal de pé, né, cara? Então... Então... Com certeza. Ela é mandando a nova capitania, né? Uhum. Nossa, ela é boa, velho. Uhum. Uhum. Por isso que eles estão escavando lá. Eles acreditam nele, tá vendo? É. É. É, ajudaram a vida dele também, né, mano? Porque tem outros jeitos de salvar a vida da pessoa sem ser, né, realmente, literal, salvando. Uhum. 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 Um passo o dedo, mano, vai tirar a tinta se botar a página. Uhum. 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 é brabo, mano. Macacada aí, mano. E o Nolan aí muito... O Nolan é muito... O parente dele é muito brabo, velho. Olha o Monte Blanc aí. Eita, essa velhinha aí, hein? O navio que anda sozinho, filho. Precisa nem de vento, mano. Olha ele, minha tesoura. Olha o seisinho, olha o seisinho. Vai, vai. Cadê? Aí. Gostou. Ele tá vendo que o... O EP tá indo aí, né? É, então. Adoro o EP, mano. Foi mesmo. A caminho de Skype, né? Ah. Mas é isso, né? Prazer. Agradeço um coração aqui. Deixa aquele likezão e valeu. Falou. Bom, aqui ficou um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força. Insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é um... Mano, uma lenda entre as lendas. Como eu já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica ser muito especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara.